Oi, oi pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Tudo jóia? Aqui em casa tudo bem, graças a Deus. Gente, vamos agradecer por mais um dia que Deus proporcionou pra nossa vida, né? Vamos agradecer por eu ter encontrado esse quadro, gente. Durma com ideias e acorde com atitudes. Olha, uma dica aí pra vocês, pra quem aí tiver com a cabeça quente, tiver um dia difícil, chegar na sua casa, deitar na sua cama e dormir, durma com ideias. Durma com ideias pra outro dia. E acorde com atitudes. Se você pensou, planejou tudo direitinho, conseguiu dormir em paz, aí na manhã você já acorda com atitudes, por exemplo, quem aí tem padaria, eu vou fazer uma nova receita. Então você chega na sua padaria aí, faz uma nova receita. Quem trabalha com gamer, tiver uma ideia de jogo, então você acorda no outro dia e pensa nessa ideia de jogo, faz o projeto, mostra pros seus chefes. Gente, sério, durma com ideias e acorde com atitudes. Vamos agradecer também por vocês aqui no nosso canal, muito obrigada. Sério, gente, vocês são minha vida, minha paixão. Muito obrigada a cada um de vocês. Venho aqui dar um recado pra vocês, que eu não apareci nesse vídeo, tô só fazendo a introdução aqui pra vocês. Por quê? Estava na escola, entendeu? Eu não podia faltar, então eu tinha prova. Então, eu não apareci nesse vídeo, tá bom? Então, porque eu tinha prova, eu tinha que estudar também, né? Eu tenho escola. Então, por isso que eu não apareci nesse vídeo. É isso. É... Já fudei esse recado, né? E o vídeo de hoje é um vídeo super legal, gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Que é um vídeo de compra. Quem aí tava com saudade de vídeo de compra do mês, hoje vocês terão o vídeo de compra do mês. Então, um super beijo e tchau! Fique com o vídeo. Aí, nega preta. Camilo, passou a bola pra nós, tudo bem? Oi, cara. Jóia. Bora fazer as compras, então? Bora. Vamos lá, gente. Vê se o preço barateou ou subiu mais ainda, né? Eu acho que subiu. Tá mais certo, né, nega? Tá mais certo pra subir, porque eu vou baratear. É... Pegamos aqui uma coquinha, gente, ó. Dois litros e meio. Ó. Ela tá 41,94, viu? Isso aqui é pra nós misturar com os papás. Vamos lá. 9,49. Amendoim. É. Fazer outra lá lá. Cubá? Não, cubá não. Você tem? Farinha de milho. Farinha de milho. Aí. Beleza. 1,99 só. 1,99? Farinha tem que dar pra comer. É, farinha parece que barateou, né? Barateou. E aí? Farofa. O que que é isso? Farofa. Farofinha de churrasco. 2,59? 2,59? Isso. Bom demais. Sabia? Ah? Não. Dá. Ruim, né? É de suma. Ah, de mandioca? Mandioca fina? O que? Mandioca quiser levar? Não. Ah, R$ 5,49. R$ 5,00. Beleza. Hoje vai ser uma compra bem completa, né? Pode? Não pega aí, ó. Você tá levando desse sabão aqui, ó? Olha, eu gostei mais desse do que desse aqui, ó. É. Então vamos levar o IP. Eu achei ali, ó. Ele é 10 quilos, R$ 69,90. Deixa eu pegar. Tá bom. E vem o galão lá, né? É o galão grande, né? Um anciante, não? Não, um anciante eu tenho. Ah. Um anciante eu gosto de fazer. Ah, R$ 12,00 assim. Um anciante. Com água sanitária, tá... R$ 8,98. R$ 8,98. Beleza. Aí, pessoal. R$ 8,98. Pim. Pim. Você leva desse aqui, né? R$ 25,99. O de 5 litros. R$ 5,99 que é os pequenos. É. Sai R$ 5,00, né? 5 a beiradinha. Deterrentes também. Deterrentes elevados que é grandes, né? Esse deterrentes eu acho que é muito barato. Tanto interesseu, viu? Não, quanto que ele tá? Ele tá, nós comprou ele de R$ 19,18. R$ 18? R$ 21,90. Aqui, tem esse aqui também, ó. Só porque esse aqui é 7. R$ 19. Esse aqui é 7 litros. Ele rende, né, Ney? Ele rende mais. Nós tá acostumado com ele já. Aí também eu não levo nada, sabe? Ali não. Não, aí não. Certo. Então vamos seguir em frente aqui. Tomara o gasto de 1. Põe dizer, Carmeiro, multiuso, céu vejo. R$ 4,59, né, Ney? R$ 4,59. R$ 4,59. R$ 4,59. R$ 5,90. Quanto são mais barato? Foi de baixa. R$ 5,90? É. É o mesmo? É o mesmo, né? Tem uma vez que você pegou essa promoção, você deu conta de usar, não, né? Não usei. É. Ah. Tá beleza? Então R$ 15,90, gente, ó. R$ 15,90. Um pouquinho de 4. Serinho só levar aí. R$ 4,89, né? Vou levar duas vermelhas e duas brancas. Certo. Não, branca não, né? Vou levar amarela. Encolou? Ou não? Não sei se eu passo encolou, não. Não tem uma amarela. Ah. Não tem amarela. Não tem amarela. Não tem, né? Não tem. Vou levar duas brancas. 4,39. 4,39. Antitranspirante. Gostas de usar o dovo. É. R$ 18,90. É. R$ 1,90 também, né? Não vou usar R$ 1,90. Esse nível aqui tá R$ 3,98, pessoal. E o outro tá 15, hein? R$ 1,50. E esse aqui, R$ 1,50. R$ 1,50, né? R$ 15,00. Aprovado, né? Aprovado. R$ 5,98. Experimentar, né? Não pusei, não. Beleza. Eu gosto do queijão. Esse é o kit Panthena, né? O shampoo e o contornador. Tá só em R$ 26,90. R$ 26,90. R$ 26,90. Ó, o shampoo aqui, R$ 8,99. Esse shampoo com amolive. E esse aqui? R$ 7,49. R$ 7,49. Esse escala, viu? E esse aqui, R$ 25,00, ó. Esse aqui dá pra mostrar lá na prateleira. R$ 25,00. Essa bonita, deixa eu levar o kit. Aí esse kit aqui é R$ 40,00, né? É. Essa bonita. Mas é esse mesmo. Quer subir um pouquinho, né? Vai esse mesmo? Perfeito. Olha lá, gente. R$ 69,00. R$ 20,00? É. R$ 69,00 a caixa com dois. Levar um desse. Tô cortando esse aqui, ó. Quer cortar a conta aqui? É. Não, uma atrás. É. R$ 69,00. R$ 49,00. R$ 69,00. Ó o contonete. Ah, é. R$ 10,00. R$ 10,00 um grande, ó. Só não dá? Não dá, não. É fácil. Aham. E esmalte? Acetona? Acetona, não. Não? Não, eu tenho que fazer uma coisa. Água oxigenada. Lago. Só tem três aqui. R$ 5,39. Buxo vegetal, né? É. R$ 5,39, gente. Levar um desse aqui pro Camila, aqui dentro. Ah, dessa bicha aí? É. Esse é. R$ 4,98. R$ 4,98. R$ 4,98. Passa de dente. Passa de dente. Qual não comprou da última vez? Passa de dente. Passa de dente. Aí, pessoal. Desce aqui, não? Não. Aqui, ó. O kit com seis, ó. R$ 44,90. Só que esse aqui é pequeno, né? Assim é pequeno. Assim não rende. É. Aqui, ó. R$ 44,94. Bela grande, ó. Isso. Mas uma só R$ 16,00. R$ 16,00. Seria isso. Faz mais. Aqui, ó. O kit dela. Ah, mas dessa uns R$ 300,00. R$ 190,00. R$ 190,00. R$ 190,00. O kit com 12. É. Vai, leva só um pouco aqui. Então, é duas. Leva mais duas só. Não tem resto ainda? Não tem. Toda com? Não tem duas. Tem? Não dá pra enterar. Então, não dá pra enterar. Escova de dente, pessoal. Mas não anda certo. Não tá muito essa de cara, não. Olha lá. Olha as boas, né? Não. Não, aqui, ó. É R$ 22,90. O negócio é 10, gente, ó. Vamos ver se mudar a cor lá. Tá tudo mesmo aqui? Tudo mesma cor, gente. Então, pega. Não, marca as que o esmalte. Aí, ó. Ué. O kit 131. Não entende isso, não, ó. Pera aí, Renato. Eu tenho que conhecer direito. Aqui é uma unidade com R$ 22,90. É. Uma. O conjunto com seis é que é... R$ 131. Então, aqui tá certo. Então, vai ser R$ 44,00, né, Ney? É. Os dois aqui. É R$ 22,00 cada um. O carrinho tá enchendo, hein? É. Vou pegar o outro ali. Feijão, vou levar, Ney. Ó, R$ 6,59. Duas conselhas, R$ 7,99. Esse aqui é bom, ó. Foco legal. Quantos quilos? Oito? Nada. Então, é isso. R$ 6,59, gente, ó. Aqui não é comendo, né, nego? Ó. Não tem preguiça comer, não. É? Oxa. Vamos escolher o arroz. Igual na área bonfada. Esse aqui é R$ 17,99. Esse aqui é muito bom. É. Nós estamos comendo dele. Ótimo. Rampel. Rampineli. R$ 15,00. Esse aqui é R$ 20,00. Esse aqui é da região, Paranaíba. R$ 20,69. Nós conhecemos mais esse cocal, vasconcesa, né, Ney? R$ 23,98. R$ 23,00. Vai levar aqui lá mesmo? É, vai lá. Pode ser. Porque é mais barato lá, pessoal. Vamos pegar um fardo aí, ó. Aí, ó. R$ 18,00. Ferença boa aí, viu? Esse aqui tá um pouco mais barato, pessoal. R$ 15,00. Nós tá levando um de R$ 18,00. Eu tô achando muito branco, né, nego? Branco demais, ó. Isso quer dizer que eles tirou, poliu ele muito, né? Tirou os vitaminas de tudo. Vamos experimentar isso. Então nós vamos experimentar isso aqui. Ele não conhece, ele não comeu, né? É, e como tá levando muito, né? Então tá jóia. Então vamos lá. Vamos dar sequência. Ó, aqui eu acertou o papel de dinheiro, que nós já pegamos já. Esse é um mercado bem grande, pessoal, ó. Tá cadizço da região. Bom demais fazer compra aqui, né, nego? Tem muita variedade, pessoal. Ó o tamanho. Agora que é. Pode limpar aqui. R$ 1,75. R$ 4,49. R$ 4,49, né? É. Quando? Fininho, hein? Pega uma tarrafa. Pega uma grossa aí, ó. Não, eu gosto dessa. É, você gosta desse fino mesmo? Tem pra tudo que é tipo de cliente, gente, ó. Bombril levar quantos? Não, bombril precisa não. Bombril 1,75. 4 pacotes, hein? Vai dar pela primeira. Buxa? Buxa precisa. Quantos? Pega uma pacote. Tem esse R$ 5,29. R$ 4,79 e embaixo R$ 3,00. Então vai o de baixo. Dois pacotes? Pode ser. Então leva dois. Tem um sim pra essa não. É. Então esse é o caso. É mesmo? Só de sonhar assim, você sabe? É. Olha o dono de casa. Tem um brilho dela no próximo. Ah. Vai largar o carrinho ali. Tem um guardão desvaziado. Bota só nós aqui, ó. Nessa sessão. Então nós vamos mostrando o preço de tudo aqui pra vocês, pessoal. E chinelo, né? Não é seu. Ó, R$ 43,00. Depende do modelo, né, Ney? Depende do modelo. Ó, tem R$ 19,00. E não tem o Havaiana. R$ 21,00. Mas não tem? Não. Aqui é o Havaiana aqui. Não, aqui é masculino. Ah, aqui é o feminino. Feminino, velho. Só que a Havaiana é feminino, né? Não dá pra comprar uma Havaiana, não. Ah, tá. Olha a compra. Tá precisando, né? Aí, olha. Tão uns bonitos aí, gente. Levanta para a família. Aí, o seu. Pois é, tem que levar um pra ela. Ah. Olha o quanto leva pra ela. Reziquete carnaval. Vamos ver. O dela é R$ 37,00. É. É, Camilo. Vai ter som num, não. Vai estar com o pé grande, já. Ô, Faldiá, com essa máscara, gente. Isso aí? É. É pra ficar em casa? É. R$ 37,00, R$ 38,00. Esse foi R$ 24,90, gente, ó. Não, sabe? Porque eu vou tratar com o outro. Mas por que, só? Não, não. Você volta as tranquilas. E o outro parece que é até mais macio. Esse aqui, né? É. O correio dele é mais macio. Eu só pego o de R$ 24,90, né? Mãe econômica, gente, ó. Não, é porque ela tá bem mais macio. É. Vai mesmo. Ah, mãe. Ah, não. Tá acabando de tomar? Não. Você tá redondando? Ah, o meu tá quase. Não, não pega. Se vende que você tá no lugar. O que é que desgumia, tá? Ah, não, é caro. Pode. 24. 24. Pega um 43, então. Já sei isso aí. 45. Urra. Existe 45? Não, essa aqui é só bonitinho. Não, essa aqui é só bonitinho. Não, essa aqui é só bonitinho. Não, essa aqui é branca. Sujo mais, é pra roça. Não, tem nada a ver não. Vai lá. Ah. 24,90, gente, ó. Não, quero ter um 42? É. Certo? Tinha que ser maior, 42, 43. Isso. 45. Ué. Só pra ver se é. Isso aqui dá. Isso aqui dá? 5,47. Ah, não. É isso. Exigem calças tamanho, não. Aqui embaixo tem 10. É isso, amarelo aí, ó. Esse aqui não tem? Grande? Não. 29,40. Não, só pequeno. E esses outros aí? Não tem não, 40. Isso. Não tem não, 40. Ah, tem um aqui. Quando tem 3,34. Aí. Olha aí mesmo. Esse tá sem preço, hein? Tá, né? 10,19,90. Né, preço dessa aqui, ó. Ô, mas esse sim, hein? Bonitinho, viu? Aham. Mais barato ainda, gente. Vai ser bom. Esse aqui é mais bonito ainda, ó. Simplesão, ó. Ah, mas tem R$30,00, ó. Então, vambora. Fechou. Aquilo é um chinelo na caixinha de Playstation. Tem que levar papel alumínio? Não. Olha lá, tem? Dá controle lá. Ah. É, pessoal. Muita variedade, ó. É, leva esse copinho aí, ó. É. Quatro. Dois. Ele é R$4,00 cada um, né, negra? É. Mas já tem o copinho, né? Não é levar a caixinha. E passa a caixinha pra eles, né? Passa a caixinha. Tá vendo, gente? Como ele é inteligente? Aqui, ó. Rasga aqui, ó. Já tá aberto? Não. É sido grande. Não cabe na caixinha, né? Três. É, ainda deixou de levar o copinho de quatro pra levar aí o R$1,49, ó. Ó, ó. Ô, criançada aí, ó. Que parque de versão, gente. Ó aí, que tanto. Nossa Senhora. Que aí, nego? O que dá pra arrumar aquele negócio aqui? Dá? Aham. Esse é o próprio. Dá mais um. R$1,78. R$1,78, gente. No meu, não? Agora o papel toalha. R$4,39, gente. R$4,39. R$4,39. E, ó. Esse carrinho tá cheio, pessoal. Tem muito mercado na rodada ainda, viu? Carvão. Aí não precisa não. Preciso. Só não de cá. Que área de churrasco, pessoal. R$4,39. A ordem? R$4,39. R$7,79. Então, o kit de seis, ó. Não, R$9,79. Isso. Beleiro. Só tem ele. Só tem dele. É o que nós queríamos, né, Ney? Que poca, Ney? Que poca. Que poca. Tem para nós. Vê TV de noite, né, Ney? R$2,38 cada um, gente. Bala. Vai dar uma bala, não? Ah, não. Aí você escolhe. É para tudo que é tipo de cliente. Misturado? Essa é boa, né? Você que sabe. R$6,98. R$6,98, gente. Pacote Ice Kiss. R$6,98. Bom demais, ó. Ó. Ó o amendoim, né? Amendoim torrada, a negadora, gente. R$21,90, Ney? R$21,90 isso, pessoal. Mas tem para tudo que é tipo, ó. Tudo que é gosto, ó. Ó, tá vendo? Vamos lá, nega preta. Ah, é cocada, gente, ó. R$22,98. R$22,98, né, nega? Tem para soquinha, o pessoal quiser aí. Dá branca e dá muito morena. Tem nas duas. Tem nas duas, mesmo. Você gosta de comer com mel, nega? Tem. É... Tem? Tem. Tem? Não levou. Agora é a área dos biscoitos. Bolachinha. Olha, essa aí, mora aí, é boa. Não é em cima. Essa aqui, ó. R$4,98. Nossa, eu queria aquelas, umas antigas, que tinha, chapalaca. Ó, umas refeadas. É. Aqui, ó. É, essa aí. R$2,98. Eu gostei. Você gostava de o eixo, esqueça, né, ó. Não, nem. Não gosto nada. Você gostou? É isso, a Moresce, R$4,98. E a outra, R$2,19. Essa agressão tem lá em casa? Sim. Vou lá, com a agressão. Ah, leva, ué. Essa é boa, né? Cadê aquela branquinha? Então? R$6,79, né, Ney? Marisão. Ah, tá falando dessa? É, SMO, Barbieri. É. R$5,98. Vou levar dois. Aquela branca lá, ó. Agora ficou assim. É. Que a branca ali é boa. Delícia. Levar a dela, não? É. É. R$5,29. R$5,29. R$5,29? É, pode ser. Vamos lá, pessoal. Sucris pra ela? Vamos lá. Vamos lá. E aí, qual que é o motivo do Rio? Que que você não leva desse aqui, o pacote, ó? Que que você não leva desse aqui, o pacote, ó? Só pra quando a embalagem, ó? R$6,49. E o outro, quando a embalagem é original, é de lata, é R$8,9. Tem bem menos. R$5,29. Não dá. Né? Passa atenção. Maisena. É. Tem uma caixa grande lá no fundo. Mas é maior preço, né? Agora você tá falando. R$10,99. Ah, é. E a mesma coisa. O mesmo é. R$6,98. Só quando a embalagem é a marca. Então, essa aqui não vai levar, gente. R$6,98. Ela falou que tem um chocolate que é misto. Que ela gostou muito. Você não lembra qual que é, não? Essa aí, essa aqui, não é? Do copinho? Aí já vem misturado. Não, sai da? Leva do grandão aí, ó. É? É. R$17,99. R$17,99, sabe? Isso é pra dona Camille. Só pegamos o toddy aqui, ó. R$13,49. R$13,49. Açúcar, né? Com as pacotes? Então, pra levar um fardo, né? Açúcar, nós tá levando essa delta aqui, pessoal. R$16,89. Barateou, viu? Açúcar teve mais caro, né, negra? Bem mais caro. Isso. Olha como é que tá o carrinho da negra já, ó. Hã? Tá dando bebê nem café. Não, tem que economizar. Tá no café. E olha o meu, gente. Lotado já também. Aí, pessoal. Pegando sal. Acho que até comprou lá no supermercado, lá na Gama, não? Eu comprei o sal grosso. Não, eu comprei o fino também, hein? Seus que dá. Aham. Mas levar seis quilos, que é pra me arrumar nos queijos. Colocar na massa também, sabe? E a sardinha, nego, vai levar? Vou. Sardinha não tem que barateou também, né? R$ 5,98 essa lata grande, gente, ó. Tem de R$ 4,29 essa aqui, ó. Essa aqui é da grande. Se meia do meu carrão, cai bem, não cai, né? Você sabe que eu tomei um suco de laranja, né, gente? Da pra cá, mano, nego, eu melhorei. Um pouco que eu tava sentindo a bambesa, um corpo ruim. É efeito da gripe ainda, gente. E vinagre, né? Não. Vinagre tem? Sim. Milho. R$ 2,19. R$ 2,19, hein? R$ 2,19, hein? Palmito. Hã? R$ 2,19. Legal, vai ser um cachupo. Esse aí é R$ 9,90 esse tupão, hein, ó. Um quilo, né, né? Combinou que são esmalte, né, igual. Ó, bonita, hein? R$ 9,90, pessoal. Mano, manhã, né, né, você não viu, né? Não. Pessoal, manhã, né, R$ 7,49. Nós vamos levar aí, ó. Essa grande, essa predileta, viu? Léo? Não. Vamos fazer os macarrões? Não. É não? Um pouco dela pra eu pegar, vamos levar, né? Ah, e os olhos bonitos? E azeitona? Não, azeitona eu tenho. Tem, não? Tem. Ah. Então, beleza. Esse piradeiro tá ali, nós vamos ter que desviar dessa restante aí, gente. Farinha de trigo com fermento. R$ 5,49, pessoal. Só duas? É. Mas sem fermento vai mais. Cada um, três. Um, duas, três. R$ 4,89. Essa tradicional aqui. R$ 4,89, pessoal. Neve, você é mais carlinhos que eu derramo, manja, ó. A preta vai ficar muito grande. É. Nós também faz só as verduras, viu, gente? Nós compramos um pouco já, né, Neve? É só inteira das verduras mesmo. Ó, o pó-vilho tá R$ 8,00 o quilo, viu? R$ 8,00 o quilo, pó-vilho, gente. Fermento? Quanto eu penso? Fermento? R$ 6,59. R$ 9,00. Ó, R$ 1,59. R$ 1,59. Diferença, né, Neve? R$ 1,59 o fermentinho, viu? Ó, cutinho de dois. Beleza. Bora lá, gente. Tá quase finalizando. Faltando as verduras. Extrato. Você gosta de pequeno, né, Neve? É, pode pegar lá na frente, tá? Gelatina. Mostra pra nós aqui. Creme de leite, você já lembra quanto? R$ 2,59. R$ 2,59 o creme de leite. E o que mais? Leite condensado, R$ 5,29. R$ 5,29. E eu peguei a gelatina, que você guarda daí, ó. R$ 1,00 cada um. Viu, Camilinha? Você fazer pra nós aí, ó. Ficou uma delícia. O extrato tá lá no outro lado, né, Neve? Aham. Esse extrato aqui, pessoal, R$ 4,39. Então, R$ 4,39. Tá levando um dedinho aqui, pra ter de panela. Pão. R$ 5,89. R$ 5,89, pessoal. E esse dedinho aqui? R$ 5,89. R$ 5,89. Mas é redonça. Aí, ó. R$ 3,79. R$ 3,79. R$ 3,79. R$ 3,79, pessoal. Esse é bom também, né? Se você arrumou um queijo, esconde o dinheiro? Não. Não? Ah, tá. Mas é gostoso também, viu? R$ 4,89. R$ 4,89. Leva o pacote, né? Leva um desse. R$ 4,89. R$ 4,89. R$ 4,89. R$ 4,89. R$ 4,89. Aí vai do gosto do cliente. R$ 4,89. R$ 4,89. R$ 4,89. Não, eu gosto desse. Pica aqui. Ah. Não, mas não, não. Eu gosto de galinha. Galinha. Bele com aqui o galinha. R$ 4,89. R$ 4,89. É, ó. Galinha. Ó, você quer daqui nós. É. É. R$ 2,79. R$ 2,79. R$ 2,79 cada bichinho desse. Isso é salo puro, né? Não é nada. Hã? Químico. Hã? Químico. E o sazão? Salada. Sazão, salada. R$ 3,99. R$ 4,00, gente. R$ 4,00. Só? Uhum. Agora as verduras. Vai pegar a trinta lá também? Só vai lá. Ela vem matando lá pra cá. Ovo, leva ovo. Não. Tá, beleza. Agora eu acho que é ovo pra misturar com os caipiras, gente. Fiz o biscoito. Tá bom, viu? Carrinho pesou, viu, pessoal? É batata no geral, né? Ah. Aham. Vamos. Aí, pessoal. Vamos lá na batata agora. Pra frio, tá? R$ 14,98 o pacote de batata. Viu? Dois quilos. R$ 14,98. Isso aí. O pé? Não, o pessoal tá na minha frente lá. Vou voltar lá. Ele tá na captura aqui dos pezinhos de frango. Hoje não tem, né? Então, hoje vai sem pezinho mesmo, gente. Sem pezinho. Vamos lá nas verduras, então? Olha lá. Pessoal, vou pegar uma cabotear. R$ 14,00 o quilo. Tá bonitinho, tá com o talo verde. Então vai ele mesmo. Né? Nega tá pegando o Yama ali, ó. Meu carrinho. Yama tá R$ 12,00 o quilo, né, Nega? Como é, tá bonito, hein? Tá. De cozinhar, né, com as mulheres ali. É. Muito grande, né? É. Demais, né? Pepino. É, ontem nós copamos a verdura na nossa cidade, gente. Tem que fazer a verdura aqui, tá bonita. Tá vendo? Nega tá pegando os pepinos mais finos aqui, ó. E essa colinha aqui, ó. Pepinozinho nos esquemas, né, Nego? No jeito. Esse é bom pra comer, que é mais saboroso, crocante, né, Nego? Melhor que é que é louco. É. Pessoal, vamos pegar um requeijão aqui agora. Vai, ou é o canto de Minas, né, R$ 11,78, ou esse também aqui, ó, R$ 14,28, né? Liga o seu critério. Esse aqui, ó. Cante de Minas? Beleza. Você pegou uma margarina, sabe quanto ela é? R$ 6,98. R$ 6,98, margarina. E nós pegamos esses bichinhos aqui, ó. Iogurte, né? Iogurte pote. Ó. É um pra cada um, ó. Dois morangos pra Nego, mas Camilo, e o de coco pra mim. Ele é R$ 7,00, né, Nego? R$ 6,98. Pegamos o leitinho aqui também pra remediar, né? Nós tiramos o leite todo dia, gente, né? Não impede não de comprar o leitinho, não. O Camilo gosta de caixinha. Eu gosto desse aí, Nego. Acostumada com o de caixinha desde pequeno. É. Vê o quanto tá cada um, Nego? R$ 4,88. R$ 4,88. Agora nós vamos pausar aqui que nós vamos passar no caixa. Daqui a pouco nós mostra aí, viu, gente? Fizemos as compras e ainda tem tempo de pegar a Camila na escola ainda. Fizemos ela na escola. Aí, ó. Pessoal, exagero da Nego aqui das compras, ó. Ah, meu. Carrinho derramando lá, ó. Olha lá. Carrinho derramando. E mais isso aqui, ó. Além daquele manete, coloquei só um farro de coque por enquanto. Lá, ó. Coloquei atrás do banco. Nós vamos tentar arrumar a carga tudo aqui, ó. Nesse carro tudo aqui que fica melhor pra nós poder levar, viu? Então é isso, Camilo. Pode encerrar o vídeo aí. Tá joia? E amanhã a gente mostra o que a gente comprou, o quanto ficou tudo direitinho. Uma janta também, um almoço junto, né? Vai ficar bem bacana o vídeo aí, viu? Foi um prazer estar gravando o vídeo disso aí, Camilinha. Negra? Fala com a Camila que pode encerrar o vídeo, né? Tarefa tá dada e cumprida, não tá? Gastamos uma hora e meia? Sua hora. O supermercado é grande, né, nego? Quente lá dentro. Nossa. Tá muito quente, ó. Sinal que vai chover, gente. Ó, tomara, viu? Ó. Não arrancou a lona lá da casa, né? Não, vai chover só um pouquinho, né? Infelizmente, assim, não controla, não, nego. Então tá certo. Então tchau aí, Camilinha. Tchau, gente. Tchau. Pode despedir aí, Camila. E aí, pessoal? Vocês gostaram que a gente fez esse vídeo pra vocês? Mais um vídeo, né? Mesmo se encerrando, infelizmente. Mas amanhã, às 11 horas, eu tô de volta, viu? Não precisa sentir minha saudade, não. Gente, espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo de compra do mês. Pra quem aí tava com saudade, né? Logo, logo, já sai o vídeo pra vocês da gente guardar... De gente mostrando o que a gente comprou, tudo detalhadamente. E uma surpresa que a gente fez aqui em casa, super legal. Então fiquem aí, né? Pra quem aí não é inscrito, se inscreve pra vocês verem aí tudo o que a gente comprou. Quanto que ficou essa compra do mês ao todo. E a nossa surpresa, tá bom? Então é isso. Um super beijo. Amo muito vocês e tchau! Até o próximo vídeo!